Insanidade é continuar você fazendo as mesmas coisas e querer, assim, resultados diferentes. O filme Cascavel, cara, esse filme já começa, assim, com uma montagem, assim, horrenda. Porém, você tem duas coisas que você vai poder extrair desse filme. Se você quiser saber quais são, então, essas duas coisas que você vai poder extrair, assim, ao assistir esse filme, fica, então, aqui com a gente que, no final, você vai saber o que é. Mas, antes da gente começar, não deixe de se inscrever em nosso canal, clicando aqui embaixo. Nesse lado aqui, eu sempre não sei qual é o lado quando fica a parte da gravação. Você clica aqui embaixo de se inscrever e também de ativar o sininho. O YouTube está sempre, assim, te notificando de quando sair os nossos novos vídeos. E, como você sabe, toda quarta-feira tem, assim, vídeo novo no nosso canal, falando sobre filmes, séries, também filmes que estão, também, no cinema e algumas outras coisas voltadas, assim, para o nosso mundo do cinema. E, também, dos filmes, né? Cara, infelizmente, como eu falei, assim, em alguns outros vídeos atrás, a Netflix, ela está, para mim, ela está focando muito em produção, como grandes empresas aí saíram dessa plataforma e criaram, assim, a sua própria plataforma de stream, né, de filmes. Ela acaba, assim, só focando mais em quantidade. E esquece, né, de focar no principal, que é a qualidade. Quando você começa, assim, a assistir esse filme Cascavel, você vai ver aquela montagem, assim, horrenda logo no começo de cara. E a Netflix, infelizmente, ela só está focando na quantidade. E deixa a desejar, assim, a sua qualidade de filmes, né? E tudo começa quando, assim, a famosa cobra, né, cobra Cascavel, pica, assim, a filha lá da mulher lá, a atriz principal, e acaba, assim, começando uma jornada para ela poder salvar a sua filha de não morrer. E, nesse filme, aquela cobra lá, Cascavel, ela meio que fica subentendida, que ela é a coisa ruim, né? E a filha, no caso, está quase para morrer, e a mãe acaba, assim, recebendo meio que uma maldição ou uma coisa que ela tem que fazer aquilo ali. Caso contrário, assim, a sua filha vai acabar morrendo. Insanidade é continuar você fazendo as mesmas coisas e querer, assim, resultados diferentes. Bom, essa daí foi uma das frases que eu ouvi nesse filme, que eu já li e já vi várias coisas referentes a esse assunto na internet, e que acabou, assim, me marcando nesse filme, né? E acabei, assim, trazendo para vocês que refere, se eu não me engano, a um dos dizeres do Albert Einstein. Se eu não me engano, tem muita frase dele que está essa foto dele com esse dizer aí na sua foto. Mas aí, né, começa, assim, aquela jornada insana da mãe para tentar salvar, assim, a filha, e começa, assim, toda essa jornada desse filme, assim, que vai desenrolar. Assiste lá para você ver como é que é esse desenrolar dessa história. Ah, e já esquecendo, assim, aqueles dois dizeres lá que eu falei lá no começo do vídeo, o que que é? A primeira, você nunca perca as oportunidades que estão, assim, passando diante de você. Não deixe nada passar. Que você possa ver, às vezes, você tem uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de começar o seu negócio novo, alguma coisa assim do gênero. Você nunca deixe passar essa oportunidade. E a segunda coisa, o que que é? As mães sempre vão estar tentando proteger o filho a qualquer custo. Bom, foi essas duas coisas, assim, que eu acabei, assim, retirando de bom, assim, desse filme, mesmo que a produção, no meu ponto de vista, foi péssimo. Deu para retirar, assim, essas duas coisas desse filme. Assiste lá para você ver se realmente é isso que você também acha. Ah, e aquele famoso alerta de spoiler, né? Bota aí, diretor, aquela sirene de alerta de spoiler. No final do filme, a filha consegue ser salva. Bom, e depois desse spoiler aí já contado para vocês, esse filme tem aproximadamente uma hora e meia. Você consegue assistir, assim, ele bem rapidinho. Não é muito chato de você assistir, mas esquece a computação gráfica que realmente, filho, passa longe. E você? Você assistiu também esse filme Cascavel? Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou sobre esse filme. E não se esqueça também de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho para você receber sempre essas e outras novidades em primeira mão. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.